Os vídeos foram gravados por pessoas que estavam na recepção do hospital e rapidamente ganharam as redes sociais. As imagens mostram um bate-boca seguido de agressões. Uma mulher parte para cima de um vigilante que revida a agressão. A mulher agredida foi identificada como Natália Guimarães Silva Rocha e o vigilante é Clóvis Matias da Silva. O caso foi parar na polícia. O vigilante registrou o boletim de ocorrência por agressão aqui no primeiro distrito policial. Os dois devem ser ouvidos nas próximas horas. O vigilante do hospital que fez o registro, ele narra que a investigada, a suposta autora, chegou no hospital pedindo alimento. Então foi orientada ali que ali não seria o local adequado e então ela foi convidada a deixar o ambiente ali. E aí ela teria resistido, teria querido ficar ainda mais um pouco no local ali, solicitando ainda mantimentos, enfim. E aí então ela, inconformada com isso, teria começado a agredir o vigilante. Isso é o que consta na ocorrência. De acordo com a ocorrência, o episódio não tem nada a ver com reclamações sobre o atendimento do hospital, como chegou a ser ventilado. O servidor Clóvis trabalha na prefeitura há quase 30 anos e não possui histórico de incidentes anteriores. O servidor foi convencido pelo advogado a não gravar entrevista. Nós não conseguimos contato com Natália Guimarães. O policial deve ouvir ambos, precisa da ciência das duas partes do procedimento instaurado.